Jornal Nacional Fumar em ambientes fechados está proibido em todo o Brasil. Olha, de hoje em diante vai ficar mais difícil fumar no Brasil. Entrou em vigor a lei que proíbe o fumo em ambientes fechados de todo o país. Fumaça agora só da porta pra fora. Ou assim no banquinho do jardim a céu aberto. A lei que entrou hoje em vigor acaba com as exceções e proíbe o fumódromo em todo o território nacional. Leis parecidas na Inglaterra contribuíram pra queda de 21% nos casos de infarto. E já traziam benefícios no Rio de Janeiro, no Paraná e em São Paulo. Três meses depois da lei a gente já tinha uma redução de 73% de monóxido de carbono nos ambientes. O monóxido de carbono que sai da fumaça do cigarro contribui pro entupimento das nossas artérias. É só um dos males que atingem até quem passa perto sem a menor vontade de fumar. Segundo o estudo da Vigilância Sanitária de São Paulo, a presença do gás perigoso diminuiu 49% entre os não fumantes que trabalham em bares, boates e restaurantes. E 27% entre os fumantes. Aquela fumaça do ambiente, ele não tá mais fumando. Se faltam ideias pros donos de bares, boates e restaurantes, que tal essa aqui? O fumódromo foi transformado num jardim interno com mesinhas e acabou virando uma importante área de convivência pra todos os funcionários. Ao trocar a fumaceira pelas plantinhas, a empresa acabou dando uma dupla contribuição pra saúde de todo mundo por aqui. Melhorou o ambiente e os fumantes se viram obrigados a deixar o local de trabalho pra abastecer o vício. O fato de não ter, não poder fumar dentro da empresa, estimulou a isso. Fala, pô, toma essa atitude de uma vez. O publicitário procurou tratamento médico e em poucos meses, alívio. Parou de fumar. Respiro bem melhor. Quer dizer, tenho atividade física, é mais intensa, é mais gostosa. A nova lei antifumo impede fabricantes de mostrar suas marcas em eventos musicais e esportivos e, a partir de 2016, torna os maços ainda mais assustadores ou realistas, com mensagens de advertência também na parte da frente. O valor da multa pra quem diz respeitar a lei ainda depende de uma regulamentação.